E aí E aí E aí E aí Salve família Eu Cajibri E aí 100% na voz Estamos indo pra onde 100%? Fazer o que? Uma intervenção cultural de hip hop Um show só de improviso Irmão elegante Tá barba feita Ganhou várias batalhas tio Respeita, tá ligado? Sempre representando no começo até o fim Rimadores no vagão, rimadores em ação 100% passa a bola pros parceiros Não é por nada que eu já tava aposentado E faz uns anos que eu nem tava improvisado Cê sabe bem como funciona na moral Depois que aposento a vira crack Até quem foi, perna de pau, não tem problema No rap lá desenrola os rimadores no vagão Hoje eu não tô solo Vai postar na rede social Vai descolar moeda do direito autoral E na moral Que vem na missão fazendo rima Palavra da usina Por isso eu chego aqui no horário Fazendo o que eu sei fazer que nem Romário Cê sabe daquele jeito Agora na moral, não sei qual de vocês Mas é hora de dar tchau Que amo que é bom Uou, uou Então nós continuamos aqui fazendo marcha Não tem, eu só falo a minha boca Se alguém der uma de 100 Alguém tem? Não mesmo Lu, já olha ali e escolhe o que você quer Pra pedir pra ela Ai eu quero tudo com você De queijo Não, o meu é quiche de queijo Mas tem ceira de carne Eu tô cansado Só me ganhando essa cultura Com poder a ditadura Grita rico Roca Rico Roca Roca Daquele sorriso É isso que me inspira Fazer rica de improviso E a mamãe não sei se gosta Do pão Mas adorei esse cabelo Que combina com o vadão O pai é muito louco Na causa de ter o dom Chega e conspira aqui comigo na sessão Represente na moral Só vou fazer o rima Se tem 20 até o final Sabe vamo lá que é Que é bojizinho do gol Continua fazendo rap E eu já defendo Salve família Muito obrigado a todos aí Sesc Itaquera Foi monstrão nossa apresentação lá Conspira 100% em Cagibre Gratidão também Lucy Brat E Marcia Izzo Que fortaleceu muito na produção As mina representou demais Pô A vibe da zona leste né família Daquele jeitão Sesc Itaquera muito obrigado Vocês fizeram da virada cultural Do Rimadores do Vagão Um evento mais que especial A atenção de todo mundo lá do Sesc Foi muito, muito massa E é isso família Muito obrigado a todo mundo Acompanha a nossa página Que a gente tá aí com o Rimadores em Ação também Que é a atividade que a gente tá fazendo Nas escolas em alguns pontos culturais Levando um pouquinho de hip hop Um projeto de incentivo A cultura A escrever A distribuir sua música Então acompanha tudo que tá no feed Passei aqui nesse sabadão Só pra agradecer aí todo mundo Que compareceu ao Sesc Itaquera Pra ver o Rimadores do Vagão Um beijo, um cheiro Bebam água Amo vocês